A população que vive aqui no Médio Rio Negro é basicamente extrativista. Durante décadas, a pesca de peixes ornamentais foi a principal atividade econômica dessa região aqui de Barcelos e que manteve essa população economicamente ativa aqui, sem migrar para atividades mais destrutivas, por exemplo, grandes extensões de desmatamento, criação de gado ou qualquer outra atividade de larga escala e também evitou que essa população migrasse para os grandes centros e inchasse a periferia das grandes cidades. A pesca ornamental causa pouquíssimo impacto no meio ambiente. Normalmente, os pescadores vão lá com um alvo para coletar determinada espécie, que eles sabem onde está, em que época ela ocorre, e eles conseguem coletar essa espécie em uma determinada quantidade. Não tem que desmatar, não tem que cortar a vegetação marginal, não causa grandes distúrbios dentro do riacho ou na margem do rio. Então, ela é muito pouco impactante para o ambiente. E não tem nenhuma espécie na lista brasileira de peixes ameaçados de extinção que tenha tido a pesca, e muito menos a pesca ornamental, como causa. Então, isso é uma boa indicação de que o impacto é muito baixo e que a atividade é sustentável, desde que manejada corretamente e monitorada pelos órgãos públicos. O fish watching vai permitir que as pessoas enxerguem, visualizem peixes no seu ambiente natural. Por exemplo, o cardinal, o rodóstomos, o borboleta, diversos tipos de acarás. Todos eles são perfeitamente acessíveis durante esse tipo de atividade e são muito bonitos. A visão de um cadume grande de cardinais nadando na natureza é muito impactante. Quem vier fazer esse tipo de atividade na Amazônia vai ter a oportunidade de vislumbrar coisas muito bonitas, aprender bastante sobre a ecologia, a biologia, o hábitat dessas espécies, e vai poder tratar melhor esses peixes nos seus aquários, né? Porque vai conhecer melhor o ambiente em que essa espécie vive. E isso vai gerar conservação, renda e bem-estar para as populações ribeirinhas da região. É uma experiência inesquecível. Eu recomendo que venham. Eu acho que vai ser algo marcante, vai ser uma página especial na história de vida de cada um que vier aqui.